Ó. É brincadeira. Amanhã depois você vai ficar bem ou rindo cedo. Eu já tô. Eu já tô grindo. Já tá. Sou idoso, mas vai, tá bom. Nem na fila do banco eu tô passando ainda, pô. Tá gostando, tio? Tá pra dois anos. Eita, falta... É 65, o idoso? Os benefícios pra idoso é 60? 60? Eu sou idoso. É mesmo? Ah, o João já fez até uma carteirinha, assim. Que pode parar na vaga de idoso. Olha lá. De grávida. Ah, de grávida. Aqui, ó. De grávida. De grávida. O João já fez a minha perda de grávida. O João já fez a minha perda de grávida. Você passa na frente, hein, Ana? Obrigada, Ana. Eu também tenho prioridade. Sei lá, eu não tenho prioridade, tá? Mas é temporário, né? É. Temporário. É, mas é só quando você estiver mais grávida. Mais puxuda, né, pô? Tá, tá, tá? Mais puxuda, né, pô? É, tá aqui o exame. O pão, vai chutar. Eu tava aqui na cera. Eu disse. Eu tava aqui na cera. Porque quando o nenê não corre, eu tava... Ai, também tem medo. Ai, também tem medo. É isso. É o pai pegando o nenê pra ele resolver o seu negócio. Ai, nada. O pai pegando o nenê pra ele ir no banco. Se tiver o nenê no banco, é um problema. Se tiver dois ou três é mais pro outro. Ô, não, não é fácil. Ele pega do avô e minha avó e vai no banco. A pai dá pro barco, ó, é. Só pra ele pegar a fila pra ele tá, né? Eu tenho que ir lá receber ou a gente já fez um negócio pra passar lá pra fazer? Não, o seu eu não fiz ainda, gente. Temos que fazer lá. Você tem, vó? Você tem, vó. Só o vô que eu já fiz. Tá, dia três a gente vai lá e resolve isso. Ó. Se a senhora quiser já escovar o dente, se arrumar pra dormir, fica em paz, tá? É, ó. Você gostou? Vinho é uma delícia. Eu adoro. Esse vinho é gostoso? É que pariu. É? É? É verdade essa história que você escondeu uma garrafa lá e tá tomando sozinha? Você não gosta de suco de uva? Aí você pegou uma garrafa de vinho escondida e tá tomando escondida. É igual o voanese. É? O vô descobriu? Aí eu já tô lá mesmo, eu passo no voanese. O voanese é a minha. Ah, é sua? É, minha. É mesmo? Ficou bem quietinho. É a mesma conversa do voanese. Ô, Caio, é só um piquetitinho. Eu vou pagar uma. Amanhã eu vou lá ver. Vou pegar essas coisas ali pra pagar. Já não vamos pra fazer serviço. Os bonitos, né? É. Tem cliente que ainda paga no dinheiro e paga no pizza. Tem tudo que paga no pizza. A vó quer dormir. Por ela pra rescovar o dente e deixar ela ali quietinha. Já tá fazendo. Passa na frente. Ah, pega a sobremesa. Chocolate, bolo. A vó come. Quer um pedacinho de bolo, vó? Chama a gerente aqui. Falei que não. Vó, só precisa tomar cuidado. Já abusei com os pedaços do vídeo, né? Não, 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 não. Não, não, não. Tô. 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 lá no jardim, um dia, assim, já fiquei sentado um pouco lá, né, na boquinha da noite, aí depois ele veio falar comigo, o senhor não sai sozinho, sempre em dois, sempre a companhia, porque a malandragem é feia, e aqui também, a região aqui está tudo cercada também, e ainda veio a nossa casa lá, tudo que está tudo cercado, não é qualquer um que as famílias, então, e aí, foi o que eu falei para ele, e aí eu pedi para ele não sair sozinho, e o vô, e o vô fez muita casa aqui no Brasil, eu tinha bom nome, nossa senhora, os engenheiros gostavam de trabalhar comigo, porque eu não ficava perguntando as coisas para ele, eu não precisava perguntar, né, eu sabia tudo, então, a gente tinha bom nome, quantos engenheiros que às vezes falavam, o senhor chama-se o Anésio para fazer a casa, porque ele pegava as plantas para fazer, e falava, quando o senhor for fazer a casa, o senhor chama-se o Anésio para fazer a casa, e ele sabia, né, que a gente era competente, e não dava trabalho para eles, não havia nada para eles me explicar, mas a gente sabia tudo, tinha a igreja da Inricão, aquela areazona que tinha lá na frente, aquilo lá, derrubei tudo que tinha lá, torre, tudo, e fiz aquela área lá na frente, e lá por dentro eu reformei tudo, 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 tem foto, tem foto, eu já vi foto, eu, eu vi foto do vô mexendo lá, um dia, um dia, não sei o que tiraram, me mostraram umas fotografias, sabe, eu estava fazendo aquela área da frente ali, que é tudo arco, né, e estava tudo, e como, como que faz aqui, como que faz um arco? Você tem que fazer o arco com madeira, e depois faz de concreto, você faz as caixas, as caixas de madeira, as caixas de madeira, mas como que deixa a madeira, como que inclui a madeira? Você tem, é isso que importa, vê a medida que você quer, 2, 3 metros, 4 metros, o que você pensa, aí a gente pega com a linha e o lápis, você pega, vamos supor, acabam aqui, ó, ó aqui, aí você pega e põe a linha aqui, vamos supor, uma caixa de 2 metros, daqui dá 2 metros, aqui no centro, você amarra a linha aqui no centro, e depois vê a quantia que você vai fazer assim, ó, amarra uma linha aqui no lápis, e aí você vai descansar, e aí encerra e faz a caixa. Mas a madeira, entorta a madeira? Não, ela serra, a gente serra ela. Ah, entendi, vai serra, vai serra, aí você coloca a madeira aqui, ó, assim, e aí depois daqui você já vai descansar, põe no centro, no centro da medida que você quer aqui, ó, e aí, e aqui assim, aí você vai aqui, você faz o grau que você quer. Fica certinho, fica certinho, né? Certinho, sem problema, aí depois é esse problema. E eu fiz tudo, fiz tudo sozinho, nunca pedi pro dinheiro, me explicar pra alguém. Inclusive, o dinheiro me chamava conta lá, e o madeiramento, eu pedi pro carpeiro fazer, né? Eu chamava-se o Nestor. Quando desmaixei tudo, o madeiramento, as tesouras, eu peguei do salão, do salão, hein, tem uns que 10 metros de largura, e 9 metros de largura. Aí eu peguei as tesouras, né? Tudo uma coisa que apoia tudo, as telhas, né? Eu peguei, tirei os caipas, repas, nada, por quanta coisa, peguei aquelas peças, virei de ponta cabeça. E eram duas peças que tinham, assim, duas bigotas. E um pontalete no meio. Aí eu peguei, virei de ponta cabeça, ficava lá esse madeiramento, tudo lá, de fora a fora, de ponta cabeça, né? Isso, olha, o engenheiro chega, dá pra tirar esse madeiramento, essa madeirada daí, né? Eu falo, doutor, não tive tempo ainda. Não tive tempo ainda de tirar. E eu reservou naquilo lá, pra fazer o andanho e pra gente fazer o outro madeiramento em cima, lá. Nossa Senhora, tem 10 metros de assim, ó, e 9 metros de altura. Aí, então, quando o carpinteiro começou, eu acabei de fazer o trabalho lá, tinha que fazer tudo, as parelhas e tudo, e fazendo um andanho lá em cima. E aí, quando o carpinteiro veio pra fazer, ele fez a madeirada tudo no chão, e depois ia subindo pra cima, né? Aí, no centro daquelas tesouras, eu coloquei um pé direito com um pedaço de tábua, assim, pregado lá em cima nela, né? E um tanto assim, mais comprida, entrei assim, pra espirrar, pra espirrar pra cima, assim, pra não precisar mexer com nada. Quando ele viu o André, que o madeiramento e o carpinteiro trabalhando, ele nunca mais pediu pra me tirar a madeira de lá. Nunca mais. Aí, acabou o madeiramento, tudo, acabou, quando acabou, tudo, né, cobrindo. Aí, tirei tudo da madeireira. Aí, ele viu, quando nós andamos trabalhando lá, e aquela madeirada lá deu certinha pra fazer o serviço. Aí, mas ficou um andanho, mano, que raça. Na poltrona, ali embaixo, ali, naquele ponto, naquela poltrona vinho lá de baixo, ó. Dela lá, o nosso negocinho, ó. Debaixo da poltrona vinho lá, ó. Debaixo aí, ó. Pequenininho, mas o que é o que precisa pra nós aí. Ixi, fogueirinho. É, tá na fogueira, hein? É verdade, né, senhor? É, tá no dentro. O jogo vai chegar, hein, moleque. Uma hora o jogo chega. Uma hora chega, a hora dá certo. O jogo tá chegando, né, João? É. Ó, vô, tá pronto pra dormir? Já vim por quê, a hora? A avó tá te esperando. Hein? Tá aprendendo a bater, não, senhor? É. Tá aprendendo a bater. Tô aprendendo. Tô chegando. Essa noite eu fui dormir tarde, essa noite passada. Fui pegar o sono tarde. Perdi o sono. Mas pra mim não tem problema. Hoje vai dormir cedo. Hoje vai dormir cedo. Hoje vai dormir cedo. Cheio de sono, né? Agora é só descansar. Vovô Anés vai dormir aqui. Quero só ver essa noiteada. Olha que perfeição aqui. Esse espelho aí. É. Não tem uma manchinha? Não. Se olha... Olha tudo as coisas lá, parece que é tudo... Tá impressionado com o espelho. Tá impressionado com o espelho. Bonito, hein? Bonito. Que perfeição de esquerdo, hein? A cadeira dele, nossa, não cabe nunca, né? Não tá nos costas, as fumbas, as coisas? É, agora eu vou organizar, você não sabe. É, isso que ferruza. É, Buanésio. Gabriel, Gabriel. Amanhã cedo você vem buscar o voo pra levar? Beleza. Eu não vou. Tá bom, eu vou acordar cedo, eu vou acordar cedo e vou ir buscar pão na padaria. Eu acordo você. Seis e meia eu tô te levantando. Ele pôde pra despertar. Ele pôde pra despertar o despertador lá pelo celular. Tem, tem? Despertador. Ah, tem lá? Ele tem, ele tem. O Caio tem. O Caio tem. Ah, tem despertar o voo pra levar? Pra mim. Ah, pra você. Eu acordo e te levanto. Aí ele chama o senhor. Aí ele chama o senhor. Aí ele chama o senhor. O senhor é... Porque... A gente não vai acordar, né? Se deixar, passa reto. E outra manhã nós vamos na missa. Isso. Se não der certo pro Gabriel, você não vai avisar. Ah, ele vai. Ele pô. A gente é combinado com ele. Manhã de manhã eu vou ver pra missa. Oi, gente. Olha. E depois é a hora que sair da missa, chegar aqui e tomar uma. Aí toma uma cerveja, a hora que chegar da missa. Não. Ah, agora... A hora que chegar. A hora que chegar. Aí não tem pra ninguém. Tem lá pra não tomar. Opa, tá combinado. É a mais contente. E aí, vamos lá. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco o vovô vai dormir aí. Vamos ver o que vai virar essa noite. Amanhã nós contamos pra galera. O que que vai virar essa noite? Se inscrevam no canal, curta, compartilha. Vem fazer parte dessa família que cresce aí. Obrigado a todos que estão assistindo os nossos vídeos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.